Meu Deus Pai amado, olha que cobra enorme. Já imaginou viver num mundo onde exista uma cobra tão grande assim? Pois fiquem sabendo, meus queridos amigos, que nosso mundinho já foi lar de uma cobrona do cabrunco dessas. Seu nome é Titanoboa, e ela viveu no Paleoceno há cerca de 60 milhões de anos. A morfética chegava aos 15 metros de comprimento e pesava mais de uma tonelada. Caraca, é verdade isso, velho. Ela pesava mais de uma tonelada. Poderia chegar até os 15 metros. A gente estipula de 11 a 15 metros. Mas veja, muita gente vai me perguntar sobre a sucuri, que tem aproximadamente 6 metros. Um pouco mais de 6 metros a gente estipula, que possa até chegar a 7. Mas a sucuri teria 200 quilos. Como é que uma Titanoboa com 12 metros, que seria o dobro do tamanho, ou um pouco mais que o dobro do tamanho da sucuri, ao invés de ter 400 quilos, tinha mais de uma tonelada? Isso se dá devido à lei do quadrado cubo. Pois esses animais não são em 2D. Eles são animais de forma cúbica. Então, quando você pega um aquário que tem 200 litros, e para ele ter 200 litros, ele tem 40 centímetros de altura, 50 centímetros de largura, e 1 metro de comprimento, e você dobra a medida, você dobra isso de forma cúbica. Então, ao invés de 40 de altura, você bota 80 de altura. Ao invés de 50 de largura, você bota 1 metro de largura. E ao invés de 1 metro de comprimento, você coloca 2 metros de comprimento. Dessa maneira, medidas, ele não vai ter 400 litros. Ele vai ter 1.600 litros. E é por essa maneira, devido à lei do quadrado cubo, é que a Titanoboa pesava mais de uma tonelada. Pensa numa cobra para ninguém botar defeito. Caçava tanto na terra quanto na água. Na verdade, pela dentição do animal, hoje a gente estipula que talvez ela seria a psívora. A sucuri gosta muito de mamífero e pode se alimentar de qualquer outra coisa, tá bom? Comer peixe, comer tartaruga, comer répti, etc. Mas, provavelmente, a Titanoboa era muito mais adaptada ao meio aquático. Para você ter ideia de que a louca embaçada a tranca-rua era, apesar de não terem vivido na mesma época, simulações mostram que em uma luta perto da água, ela venceria até mesmo o tiranossauro-rex, um dos predadores mais picas que já existiu. Uma Titanoboa, hipoteticamente, seria capaz de pegar um tiranossauro-rex e, pela sua constrição, fazer com que ele sufocasse e morresse. É sério, existem esses estudos. Aí você me pergunta, narrador, se ela era tão poderosamente poderosa como ela foi extinta? E eu te respondo lesado, devido às mudanças climáticas. Isso mesmo, devido ao seu tamanho, ela precisava do sol para se aquecer e, com o resfriamento do planeta, ela foi de arrasta para cima. E você, já conhecia a maior cobra que já existiu? Vários outros animais muito grandes deixaram de existir. Nesse planeta existiram feras muito, muito poderosas. O próprio tiranossauro-rex foi citado aqui. Muitos fatores podem ter corroborado para a extinção da Titanoboa, dentre eles, a diminuição da temperatura. Mas eu quero lembrar que quanto maior é o organismo, menos suscetível a variação de temperatura ele é. E aí a gente não sabe direito qual foi a causa principal da extinção de Titanoboa. Mas estipula-se que talvez seja a diminuição da temperatura.